Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Gente, como eu falei no vídeo anterior, tá? Quem não assistiu ainda, corre ali pra assistir. É o vídeo que eu fiz a comparação do Galaxy S7 Edge com o iPhone 7 Plus. Eu disse pra vocês que o Galaxy está travando muito, trava o tempo todo, e eu não estava mentindo. E aqui está a prova, vou mostrar pra vocês que ele está travado. Ontem à noite ele travou, fiz snaps mostrando que ele estava travado. E agora de manhã, não sei se vocês conseguem ver, mas ali, ó, está 9h50 da manhã e ele está travado desde 9h50 da manhã. Agora são, o quê? Duas horas da tarde? É, duas horas da tarde. Então, gente, assim, ó, ele está travado, tá? Lembra que eu disse pra vocês que ele travava e não acontecia nada? Muitos falaram, ai, não, Lu, não sei o quê, não é nada e tal. Gente, com iPhone, tá? Digam o que quiserem dizer, mas com iPhone não acontece isso. Até trava, mas é muito raro e muito raro mesmo, tá? Comigo não acontece, nunca travou. Meus iPhones nunca travaram. Comigo não acontece, não, nunca aconteceu. Então, eu só falo o que acontece comigo, tá, gente? A experiência que eu tenho, a minha experiência pessoal. E o Galaxy não é o primeiro que trava, tá? Eu já tive vários Galaxy, desde os do S3 e todos eles travavam, tá? E esse aqui, em especial, o S7 Edge, ele está travando muito mais do que o normal, tá? Aí, se sim, superou todas as minhas expectativas, está, assim, uma bosta, muito ruim. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, ele não, não destrava, não acontece nada, ó. Eu fico apertando aqui, aqui é o Power, né, de ligar e desligar o botãozinho. Então, eu vou ficar apertando pra vocês verem que nada vai acontecer, ó. Tá? Não acontece nada, ó. Eu aperto aqui no volume, nada acontece. Ele está travado, vocês conseguem ver ali, ó? A luz tá meio ruim, né? Mas ele está travado, tá? Ele está ligado e está travado. E isso, gente, nesse último mês, assim, ele trava quase todos os dias. Eu não estou brincando. Eu vou levar, sim, ele na assistência, porque isso não é normal, é um defeito do aparelho. Então, eu estou muito decepcionada com a Samsung e com esse telefone aqui, com o Galaxy S7 Edge, porque eu não gostei, eu acho que isso não é normal, um telefone relativamente novo. Eu comprei ele em outubro, então, ele é um telefone novo, tá? Eu vou desbloquear ele com vocês aqui, apertando nessa teclinha aqui do volume menos pra baixo, né? E no Power aqui de ligar e desligar, vamos apertar aqui, vamos desbloquear ele agora, tá? Pra vocês verem que o troço é punk. Ó, vamos esperar. É 10 segundos, tem que esperar aí, pra o troço dar sinal. Ó, já desligou ali, ele está ligando novamente. Gente, é um absurdo isso acontecer. Assim, ó, daí perguntam pra mim, Ai, Lu, mas por que que tu gosta mais do iPhone, gente? Tá aí, é um dos motivos que eu gosto mais do iPhone, tá? Eu gosto muito do Galaxy, gosto da plataforma deles com a plataforma aberta, gosto de mexer, de personalizar o Galaxy, acho um telefone lindo, mas não adianta, isso é muito ruim, é um defeito deles, eles travam muito. Então, é, não tem o que falar, né, gente? Não é o meu primeiro aparelho que trava, todos os Galaxy meus travaram, então, por isso, eu tenho, ó, agora, ele destravou, 14, deixa eu botar aqui, assim, 14, tá aqui a hora, ó, 14 e 3, 12 e 3 da tarde, então, desde as 9 horas da manhã, ele estava travado, como eu não mexo nele o tempo todo, eu não reparei, eu não vi, não notei que ele estava, então, tá aí, né, gente, só pra mostrar pra vocês que, realmente, ele trava, sim, ele está travando direto, então, é um alerta que eu faço aí, quem vai comprar, se informa bem, porque isso não é normal, um aparelho novo, travar desse jeito, tá? Então, quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram é Lumosmo, no Snapchat também é Lumosmo, no Facebook é Lumosmo, com dois L's, e no Twitter é Lumosmo, então, vá lá, corra lá e me siga lá, gente, eu vou esperar vocês, tá? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!